E aqui em Teresina, vários filhotes de peixes foram parar no meio da rua Afonso Gil, no bairro Parque Brasil, zona norte de Teresina, após uma lagoa da região transbordar em decorrência da chuva. Moradores denunciam que isso acontece por falta de limpeza no local, já que o entorno dessa lagoa está sendo tomada pelo mato. Em nota, a Superintendência de Ações Administrativas Decentralizadas, a Saad Norte, informou que tem ciência do problema e que a limpeza da lagoa está prevista para os próximos dias. E a gente está vendo aí, inclusive, a moradora mostrando esses animais, os peixes que foram parar na rua durante a cheia da lagoa. Depois, período de chuva na região da zona norte de Teresina, a gente vê comum as lagoas transbordarem, mas quando é por falta de limpeza, aí não tem como botar a culpa na chuva, né?